Bom dia para a Mayara, bom dia para a Kelly, bom dia para a Liliane. Uou, já tem sete pessoas aí. Olá, eu sou o Marçal. Você sabe o que é gestão do tempo? Seja bem-vindo. Nós vamos falar agora de autossabotagem. O que eu fiz? Eu ativei a ira. Quando explode, não tem como segurar alguém irado. Bom dia, tamo junto. Essa live nossa aqui no YouTube é uma live inaugural. Olá, gente. Esse vídeo é sobre desbloqueio emocional. Você que não conhece, eu sou o Marçal, sou investidor, criador do Metro IP. Olá, eu sou o Marçal e a série é Vá Cuidar da Sua Vida. E aí, como é que você tá? Tá esperando mais um vídeo, né? Se você tá esperando já, dá o like, comenta. Tem 27 pessoas aí ao vivo no YouTube. Bora crescer esse canal. Ó, rapaz, eu gosto disso. Fazer modelagem de Elon Musk. Se eu for ver um brasileiro ou então um goiano falando, é Elon Musk. É Elon Musk. Nós vamos falar sobre 10 princípios que fizeram a gente chegar aqui nos nossos 10 anos de casado. Na verdade, o Crescer no Canal não é pra mim ou por mim e nem por vocês. São por pessoas que precisam receber esses conteúdos, né? Eu tô no Camizu, que significa o fruto que não deu certo. Olha aqui meu braço. Quando eu ouvi isso a primeira vez, a primeira coisa que me deu vontade foi de chamar a população. Tem duas mil pessoas aqui. Chamar a população e trocar o nome. Mas aí vem um discernimento. Esse nome é uma maldição. E a gente não precisa esforçar em trocar o nome. A gente precisa esforçar em trocar a experiência de vida deles. E o dia que você vier aqui, vai ter uma placa na frente assim, ó. Camizu. A gente não vai trocar esse nome. A gente vai escrever. A terra que frutificou. Uou, já tem 7 pessoas aí. Tem 27 pessoas aí ao vivo no último. Vai ser uma live gourmet. Já tem 44 pessoas. Primeira live. Sai do caixão, tem 6 mil pessoas. Sejam bem-vindos todos vocês. 90 mil pessoas? O que que é isso? Salva de palmas pra 100 mil pessoas. Quando eu tinha duas pessoas na live, uma das duas pessoas me ligou e falou Para de ser brega. Não gasta sua energia com isso, não. Você não é famoso, você não é rico, você não sei o quê. Ele falou isso pra mim. E era um dos meus amigos de infância. Top das galáxias, sim ou não? E aí, Titina Aria? E aí, Titina Aria? E aí, Titina Aria? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. E aí, Titina Aria? E aí, Titina Aria? Estamos aqui comemorando juntos um milhão de inscritos no YouTube. Essa placa aqui, que alguém deixou ela cair, ela está toda machucada. Foi a placa que eu recebi, 100 mil inscritos. Primeiro eu já quero saber, se você faz parte desses 100 mil primeiros inscritos, se você faz parte dos 10 mil primeiros inscritos, talvez, às vezes por um milagre, você que está assistindo hoje faz parte dos primeiros mil ou primeiros 100 inscritos nesse canal. Eu estou gravando esse vídeo e a comemoração disso é para incentivar você a ter seu canal. Às vezes você não sabe do potencial dessa plataforma chamada YouTube. Hoje ela tem mais de 2 bilhões de views, de visualizações, por dia. Você vai aprender uma coisa. Escreve assim no comentário. Eu vou ficar grande na TV chamada YouTube. Quando eu comecei, eu quero contar essa história para você. Você vai ver um pedaço do vídeo aí. É um vídeo de gestão do tempo. Eu numa praça de terno, fazendo o que eu achava que eu era, mas não liberava o que estava dentro de mim. E não bombava, não subia, não sabia nada, não sabia estratégia de nada também. E gravei achando que estava legal. E estava legal, pode falar a verdade. Você vai ver o vídeo e se avalia. Depois que você vê esse pedacinho do vídeo, eu quero ver seu comentário, se você gostava disso ou não. Só que um dia eu revoltei. E eu resolvi gravar esse vídeo, porque ele vai ser o primeiro de uma série. Eu vou gravar nessa semana inteira uma série de como você alcançar um milhão de seguidores. E eu confesso para você, se eu quisesse ter batido antes, eu tinha batido, só que eu acabei deixando um pouco de lado a pressão do YouTube e focando mais no Instagram. Eu percebi que são jogos diferentes. E aqui eu vou te ensinar uma coisa. Não abra mão de dominar os dois jogos. Eu tenho esse canal há muito tempo, só que eu resolvi fazer um vídeo. Levou muitos anos. Só para você ter uma noção. Quando eu falo canal, é só a inscrição, só o meu e-mail, para assistir outros e logar na rede do YouTube. mas que de fato eu tenho dedicado ao YouTube é de 2018 para cá. E eu tinha 100 inscritos, e eu lembro muito bem como é que foi. O que eu fiz para crescer? Eu peguei os meus contatos do WhatsApp, eu pegava o link e mandava. Dava 40 comentários, dava 70 likes, e eu falava, nossa, vai bombar. Mas ficou bastante tempo nesse patamar. E aí o que eu percebi? Eu percebi que ia ser só aquilo. Não ia explodir, não ia virar nada. Então eu ia gravando vídeos, e os vídeos, as pessoas não ficavam tocadas com aquilo. E aquilo me deixava revoltado. Porque eu tinha uma mensagem, eu tenho uma mensagem, você também tem uma mensagem para essa geração. E o seu amadurecimento, você vai perceber que ao longo dos vídeos que eu fui publicando, você vai perceber o amadurecimento. Quando eu estava postando o meu primeiro vídeo, que dava 111 visualizações, 200 visualizações, aquilo eu comemorava. Então a primeira coisa é comemora os pequenos resultados. Se você honrar um pouco, você vai honrar no muito. Eu percebi algo, algo explodia dentro de mim, fala uma mensagem mais forte. E eu falava, não tem como. E eu gastei um dinheirão lá, pagando uma equipe para me filmar, áudio 100% tratado, não sei o quê, com iluminação. Esse vídeo que você viu aí, o que você achou? Aí um dia, resolvi começar a falar coisas diferentes. Peguei o celular, virei o celular, comecei a ficar bravo com o celular, e falava, não vou corrigir, eu não vou editar. Eu não, você pode olhar meus, sei lá, meus 50, 70 primeiros vídeos do YouTube, eu mesmo fiz no meu celular. Tem vídeos especiais que eu vou falar durante essa semana que eu gosto de assistir até hoje, porque eles mexem muito comigo. Um deles é o diabo te ama. Eu estava enfurecido, tinha acabado de almoçar, estava voltando para a plataforma em Goiânia, e aí eu paro no carro e falo, o diabo te ama. O Seja Ridículo, que eu estava em, eu sei que era na Alemanha, Herrenberg talvez, o lugar, e aquilo eu peguei um código poderoso, do Seja Ridículo. Eu estava em Berlim, aí depois eu fui para Herrenberg, nas montanhas lá, e eu gravei esse vídeo. Tem o Odeia e a Pobreza, foi um vídeo muito marcante, eu não me reconheço nesse vídeo. E por que eu estou contando isso? É muito simples. Nunca foque em ter um milhão de pessoas. Foque em explodir a mensagem, estar no seu coração, e foque em dar as respostas certas para você amadurecer. Mas sem sombra de dúvidas, esse canal só explodiu por conta das conexões. Conexões que me levaram à maturidade, maturidade que me gerou autoralidade, coisas que eu, termos que eu mesmo criei, eu vou falar disso nessa série. Eu quero saber de você agora, se você está afim de assistir essa série, se você quer que eu abra os códigos do milhão no YouTube. Como que você pode fazer para avançar? Hoje, com esse tanto de vídeo, com esse tanto de visualizações, com as impressões que ultrapassam milhões por semana, eu posso te falar uma coisa. É bem legal o dinheiro que a gente recebe do YouTube. Só que tem um detalhe, a gente não foca nele. Até hoje, eu não tenho recordação de sacar dinheiro do YouTube para gastar ele com alguma coisa. Eu reinvesti tudo. Já foi uma pilha de dinheiro considerável em dólares que eu já recebi do YouTube. O jogo para mim nunca foi por conta do dinheiro. A prova é que eu não tenho a mínima recordação se eu comprar uma caneta com o dinheiro que eu ganhei no YouTube. Então, o YouTube é um canal de TV. Eu tinha, quando eu tinha 400 inscritos, eu comemorei. Só que aí, eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, o que que em uma semana me levou de 400 inscritos em uma semana para 10 mil inscritos. Eu vou colocar o vídeo, você vai ver como é que foi ou através do network de uma movimentação e você vai aprender a fazer isso também. Então, eu ralei para caramba para chegar em 400 inscritos. Só que em uma única semana, nessa única semana, eu produzi o resultado que eu não tinha conseguido produzir de um ano inteiro, para você ter uma noção. Aí, naquela hora, eu resolvi me destravar também e falar assim, eu sou YouTuber. Se você tem um Alexa na sua casa, você pode fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Presta atenção. Alexa, quem é Pablo Marçal? Presta atenção. Pablo Marçal é um YouTuber com um milhão de usuários inscritos. O canal foi criado em 4 de março de 2010 e desde então, ele teve 44.286.327 visualizações em 335 flores. Olha que legal. Se ele não ficou claro, a equipe deve ter colocado legenda aí, mas se você tem um Alexa, você pergunta. Ela falou, ele tem um canal desde 2010. Até 2018, eu não tinha feito nada, eu não tinha coragem de fazer vídeo. E aí, falou, tem um milhão de inscritos. Alex, a gente não tem um milhão de inscritos ainda, mas eu acho que você está fazendo arredondamento automatizado. Ou melhor, esse vídeo deve estar postando com um milhão, já está faltando, acho que mil ou mil e 500 pessoas. O negócio é o seguinte, a Alexa me chamou de YouTuber. A Alexa tinha que me chamar de imagem e semelhança do criador, mas o que ela buscou de referência na rede? Aonde eu sou forte. E aí, ela fez o quê? Ela falou, o Pablo é isso e isso no YouTube. E aí, eu decidi virar um YouTuber. E eu vou te mostrar no próximo vídeo da série o porquê que eu decidi virar um YouTuber. Eu era um cara sério. Você vai ver que no vídeo que eu gravei, eu estava de terno e no meio do vídeo, com a pessoa, uma das principais pontos que me fizeram crescer no YouTube. Eu realmente decidi, eu virei a chave na minha cabeça, eu falei, eu vou transbordar na vida das pessoas através disso aqui. Hoje, antes de começar a gravar esse vídeo, eu passei numa loja de bicicletas e estava um casal, que eu não sei de qual estado eles vieram, mas eles acabaram de mudar para onde eu moro, que é a Alphaville. E a mulher ficou em estado de choque, de verdade, ela não conseguia esperar de me ver, porque a vida dela mudou, vendo os nossos vídeos no YouTube. E eu falo, cara, isso vale a pena. Eu não sei te falar quantas milhões de pessoas foram impactadas até hoje. Através de todas as redes, eu não sei te explicar qual que é o alcance. Vou te falar por quê. Eu estava na África e aí as pessoas não sabiam o meu nome, mas quando iam me apresentar umas para as outras, falavam, ele é o homem do abraço. Foi um vídeo muito assistido no YouTube. E esse vídeo é onde eu desbloqueei um garoto. E eu vou fazer, eu vou comentar os melhores vídeos que eu fiz nessas mais de 300 vídeos aí que a gente tem no YouTube. E uma coisa muito simples, eu vou mostrar para você tudo o que eu fiz, tudo o que eu fiz para o meu YouTube crescer. Então, eu resolvi bater nessa marca agora de um milhão de inscritos a levar muito a sério esse canal do YouTube e eu quero chamar você para voltar a assistir, voltar a dar like, voltar a comentar, voltar a compartilhar os que fizerem sentido com pessoas que precisam disso. e a resposta vai ser mútua. Você vai ver que eu vou estar numa pressão mais alta e eu vou ver que você também está na pressão alta gostando de assistir. Então, se você está gostando, se você me curte, curte a mensagem, comenta aí, eu curto pra caramba, Titi, nunca para, manda aquela mensagem. Mas o meu objetivo nessa semana do YouTube vai ser te mostrar algo. Faça o seu canal, transborde através dele, você vai ter mais força que canais de televisão. Eu vou deixar o negócio aqui no ar, tá? O maior grupo de televisão do Brasil hoje teve uma queda de 78% do faturamento em 2020. Então, se você fizesse a conta, deixa eu te falar uma coisa, não entenda errado e não espalhe essa notícia, tá? O maior grupo de televisão do Brasil em questão de lucratividade teve menos lucro do que o grupo do Papo Marçal, que é um youtuber. É muito interessante, né? Quando você olha a maior rede de canais de televisão do Brasil, na verdade, da América Latina, é o quarto maior rede de televisão do mundo. Depois de 70 anos da televisão, quando venceu o ciclo, sete ciclos de 10 anos, aconteceu um problema com a televisão. A televisão perdeu o espaço para a internet, principalmente para o celular. Então, eu quero te pedir e fazer um apelo para você. Faça seu canal do YouTube sem saber o que você vai fazer. Eu vou te dar uma tarefa hoje, nesse primeiro vídeo da série. Faça seu canal do YouTube. Eu fiz o meu em 2010, só em 2018 que eu fui mexer com ele. Final de 2017 eu fui mexer com ele. E aí eu falo para você, faça seu canal do YouTube. O primeiro passo é fazer. Você já tem um canal. Segunda coisa, comece a falar besteira, porque depois você vai amadurecer, você vai ver. Se você assistir meu primeiro vídeo, meu primeiro vídeo para o meu último vídeo que é esse aqui, tem uma diferença assustadora. Não tem tantos anos assim de 2017 para hoje. mas tem muita coisa que eu fiz, muitas conexões, muitos resultados, muitas pessoas transformadas. Muita coisa aconteceu e isso mudou quem? Mudou a minha cabeça. Só que a minha cabeça amadurecendo, eu fui ganhando mais autoralidade. Eu vou explicar tudo para vocês nessa série. Já pode colocar aqui nos comentários o que vocês querem nessa série que eu vou abrir 100% da caixa preta do que ia chegar em um milhão de seguidores. apesar de ter me inscrito no YouTube em 2010, de 2018, 2019, 2020 e 2021. Na verdade, efetivamente, tem menos de 3 anos completos que eu me dedico a isso. Eu vou voltar agora com pressão máxima porque eu amo esse estilo de transbordo e eu peço para você, comenta aqui, nem esquece de dar o like que essa é a regra do jogo no YouTube. Quando você aperta o like, você fala para o YouTube eu quero que esse vídeo chegue para mais pessoas. Tá bom? Tamo junto até depois do fim. O meu muito obrigado pela inscrição. Se você não é inscrito, olha bem aqui. Agora a gente vai rumo a 2 milhões e sei lá para onde. Eu também nem tenho isso como objetivo. O meu objetivo é alcançar mais gente e quanto mais gente alcançada, mais vida transformada é assustador. E tem uma coisa que eu vou te mostrar nessa série. Se você não quer ser famoso, se você não quer ser reconhecido nas ruas, não mexa com o YouTube. O YouTube é muito forte. Não mexa com isso. Tá bom? Tamo junto. Amanhã vai sair um vídeo novo. Eu vou soltar uma série de vídeos, sete vídeos durante essa semana sobre o YouTube. Tamo junto até depois do fim. Obrigado pelo carinho. Toda vez que eu te passei raiva, todas as vezes que eu mexi com você, às vezes você ficou sem dormir. Muita gente fica sem dormir depois que me ouve. As tomadas de decisão, talvez você largou seu emprego e deu errado. Isso é só o começo. Tem que dar errado mesmo. E aí você vai ver onde está a base de tudo que você construiu, mas logo depois você tem uma história de vitória. Obrigado pelo carinho e o seu resultado que você produziu é todo seu. Mas eu tenho um carinho enorme em saber que eu ajudei, eu contribuí para que você tenha crescido, seu casamento restaurado, o respeito dos seus filhos, suas empresas, suas coisas funcionam depois de uma ativação e não de uma motivação. Eu desafio todos vocês a assistirem todos os meus 300 vídeos. Você nunca vai achar um vídeo motivacional. Eu repudio ações motivacionais. Meu negócio é ativacional. Beijo no seu coração. Acho que eu vou falar pela décima vez. Tamo junto. Até depois do fim. Se é que não comentou até agora, tenha os dedos sensíveis agora para fazer um comentário. Um like e um comentário. E se for bom mesmo, e se você quiser acompanhar mesmo, compartilha com alguém, fala, assiste essa série aqui. Chegou a hora da gente abandonar a TV e migrar para o digital, migrar para o YouTube. Não ignore os 2 bilhões de visualizações. É uma fatia muito grande de atenção que existe no mundo hoje só nessa plataforma. É nóis. de visualizações. Legenda Adriana Zanotto